Bem-vindos de volta à região de Chong, eu sou o Mike e hoje vamos conhecer o segundo samurai da região e o novo líder de ginásio que tá muito bacana, pessoal. Mas antes disso eu peço a vocês que se inscreva no canal porque estamos com a nossa meta pra chegar a 70 mil inscritos. E quando isso acontecer, galera, a gente vai liberar uma nova meta da região de Chong pra vocês com alguns novos pokémons, algumas mudanças no mapa. Eu vou dar um pequeno spoiler aí pra vocês de como é que tá alguns sprites e o que a gente tá produzindo. Então, gente, preciso muito do apoio de vocês pra gente tá liberando essa beta muito em breve. Então, conto muito que vocês compartilhem o vídeo, deixem aquele seu super like que eu sei que vocês gostam de desse like pra me ajudar. E claro, comentem aí embaixo qual é o pokémon do tipo Steel favorito de vocês. Pode ser da região de Chong ou pode ser qualquer pokémon favorito das regiões originais do mundo pokémon. Comentem aí embaixo qual é o seu tipo Steel favorito, seu pokémon do tipo Steel favorito. Isso vai me ajudar muito. E claro, se inscreve aí, gente, que vai me ajudar demais a continuar com esse tipo de conteúdo aqui no canal porque dá bastante trabalho. E vocês sabem como é gostoso trazer esses vídeos pra vocês. Agora, vamos conhecer um pouco de como ficou esse líder de ginásio e a regional forma dele? Então conheçam o Chang. Chang é especialista no tipo Metal. Ele tem 41 anos de idade. E com ele, pessoal, vocês vão conseguir o amuleto da lâmina. A equipe dele é formada por 5 pokémons do tipo Metal bem interessante. Airbry, Mentist, Quirambound, Gullark e Skilcrane. Ambos pokémons com design B10 e na última forma. Então esse é um líder de ginásio bem difícil daqui pra frente pra vocês enfrentarem. Porque a tendência, né, a gente tá aqui no sexto ginásio. Então o sétimo e oitavo vai também ter essa pegada de ser extremamente difícil de vocês passarem por eles. Então, a gente já tem essa mudada um pouquinho ali na ideia de jogabilidade de Chong. Já tem um líder de ginásio extremamente difícil. E a descrição dele, pessoal, é a seguinte. Chang é herdeiro de uma das maiores fortunas da região de Chong. Tendo paixão enorme por armaduras antigas. Ele possui um gigantesco museu pessoal com estes artefatos. Seu ginásio é localizado na cidade mais populosa da região. Então, atraindo muitas pessoas para assistirem suas batalhas. Então a gente tem mais um líder de ginásio bem populista da região, né. Que acaba atraindo pessoas para assistirem suas batalhas com seus rivais ali. Então, bem interessante isso, pessoal, pra região de Chong. E vocês puderam ver que ele coleciona armaduras. Então, foi muito justo colocar pra ele o Herbryne e o Gullark. Pra ser pokémons desse líder de ginásio. Então, bem interessante, pessoal. Vou querer muito ver as gameplays de vocês sendo desafiadas por esse líder de ginásio. Que vai ser realmente desafiador demais. E bora conhecer um pouco mais de como ficou o Gullark na região de Chong e sua pré-evolução também. Então conheçam o Gullark Chong Unform. A tipagem dele, pessoal, fica agora do tipo metal e rocha. Sua habilidade pode ser Inner Fox ou Light Metal. Sua High Gainability é Intimidate. Seu peso, 95kg. Seu tamanho, 1,10m. E sua evolução ocorre no level 43 per Gullark. Normalmente, pessoal, não houve mudanças e alterações nessa parte. Não é porque em Galá a gente foi introduzido as evoluções regionais. Que todo pokémon daqui pra frente vai ter que ter uma evolução regional. Basta ser só uma regional forma que fica bom demais. A divisão de status dele, pessoal, tá da seguinte forma. 60 para HP, 85 para ataque, 50 para defesa, 45 para especial ataque, 50 para especial defesa. E 40 de speed, totalizando 330 pontos de base status nesse pokémon. A Pokédex dele diz a seguinte coisa. Em batalha, este pokémon é conhecido por atacar corpo a corpo seus adversários. Aguentando levar golpes direto e revidar com sua força e persistências. O Gullark de Chong são conhecidos por serem guerreiros fora de controle. Então, a gente tem o Gullark aí pegando meio que já a inspiração de um samurai. A ideia também pra ele, pessoal, e pra esse design dele, veio também um pouco dos guerreiros de terracota. Então, a gente pegou, misturou um pouquinho ali. Como se encaixava melhor com o tipo metal, pelo lance das armaduras e tudo mais. Eu acabei deixando a armadura nele pra lembrar mesmo um samurai, mas que casava muito mais com a evolução dele, né? O Gullark. Então, a gente tem ali o Gullark fazendo referência a justamente os guerreiros de terracota. E muito interessante essa tipagem dele. Pessoal, meter um Metal Rock aqui é sempre muito bem-vindo para as Pokédex do mundo pokémon. E bora conhecer como ficou o Gullark da região de Chong. Gullark Chong é o form, ele é do tipo metal e rocha. Sua habilidade, Inner Fox ou Light Metal. Sua Hygiene Ability, Intimidate. Seu peso, 420kg. Seu tamanho, 2,90m. A sua divisão de status está da seguinte forma. 90 para HP, 130 de ataque, 80 de defesa, 55 de especial ataque, 80 de especial defesa. E 60 de speed, totalizando 495 pontos nesse pokémon. A Pokédex dele diz a seguinte coisa. Carregando sua lendária espada, este pokémon serviu grandes impérios da região. Em suas batalhas, ele concentra energia produzida em seu corpo para sua espada. Soltando um poderoso golpe capaz de cortar o material mais resistente do mundo. Então, a gente tem aqui o Gullark. Eu tentei manter aquela ideia ainda do Gullark trazer uma grande quantidade de energia produzida por ele mesmo dentro do seu corpo. Mas, ele utilizando isso para carregar sua espada e golpear com bastante força. Então, essa foi a ideia para o Gullark. O design dele, pessoal, é justamente algumas armaduras que tem Diego e Samurais que a gente vê aí. Então, foi bastante pesquisa. Existem várias variações, pessoal. E tanto que eu acabei, né, tendo dois pokémons de armadura na região de Chong. Repetindo meio que a ideia criativa de um para o outro. Mas, eu curti bastante, pessoal, fazer o design dele. Usar a cor vermelha com a cor preta. Já um padrão, vamos dizer assim, para alguns pokémons metais, né. Sixthor está aí para comprovar isso. Mas, foi muito divertido fazer ele, pessoal. Ambos os pokémons ficaram muito bacanas mesmo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, também, a opinião de vocês. Se vocês curtiram habilidade, high ability. Se vocês curtiram divisão de status. Tentei deixar eles bem para o lado físico mesmo. Afinal, são duas tipagens que favorecem o lado físico. Então, bem interessante para ele, pessoal. Comenta aí o que vocês acharam. E vamos conversar um pouquinho sobre algumas coisas sobre a região de Chong. Bom, pessoal, eu creio que eu realizei o que muitos de vocês pediam. Ter mais um guerreiro samurai na região de Chong. E foi bem difícil eu repetir essa ideia, como eu já falei para vocês. Mas, um ponto que eu quero levantar aqui para a galera que acompanha o canal. Que acompanharam os vídeos da região de Chong. É que, de vez em quando, eu compartilhei algumas ideias de que eu estava tendo em certos momentos. Como eu falei que poderia ter um Brozong da região de Chong. E como eu falei que poderia ter até mesmo um Telonflaming da região de Chong. Algumas dessas ideias vieram. E eu acabei comentando, me precipitando. Porque eu tenho esse péssimo hábito de não guardar tanto o segredo das coisas que eu estou desenvolvendo, né. E nem sempre, pessoal. Quando eu passei para o papel que eu desenhei essas ideias. Elas corresponderam com o que eu queria para a região de Chong. Então, algumas delas foram canceladas. Às medidas que eu fui fazendo e desenvolvendo o design de cada um deles. E isso acabou acontecendo. Deu para passar muita informação para vocês. Acabei criando algumas expectativas. E algumas dessas expectativas não vão acabar sendo realizadas. Então, alguns desses pokémons que eu acabei prometendo que teriam Chong e Forms. Não vão acontecer justamente por questão de design. Não ter ficado tão bacana para se encaixar dentro da Pokédex e Chong. Então, eu já peço desculpa a vocês. Que eu sei que tem uma galera querendo o Brozong Regional Form. Ele seria o pokémon desse vídeo. Mas eu acabei tendo que trocar para o Gulloch e para o Gullet. E se encaixaram muito bem, pessoal. Até ficou melhor do que a ideia do Gulloch em si. Do que a ideia do Bronzong em si, né. E isso aconteceu com diversos pokémons que eu acabei falando para vocês, pessoal. Então, paciência comigo. Peço desculpa para vocês que ficaram na expectativa para certos pokémons. Eu sei que eu errei e tinha comentado muita coisa que eu estava produzindo. Mas é que eu queria deixar vocês perto da produção e das ideias que eu estava tendo em certos momentos. É um erro, é um erro. Mas, aqui para frente eu vou evitar e passar algumas informações de coisas que eu estou fazendo. Então, até a próxima semana com mais vídeos de Gulloch, com mais novidades dessa região maravilhosa para vocês. Até a próxima, um grande abraço e eu fui!